Olá, está começando o Toque de Vida deste domingo. Entrevista à informação e reflexão bíblica aqui na sua Ubra TV. Participe conosco! Conflitos são inevitáveis. Pensamos diferente um do outro, agimos de forma diferente. Isso significa que devemos aprender a lidar com situações de divergência. E você, consegue e sabe lidar com conflitos? O primeiro conflito negativo foi entre o ser humano e Deus. E o resultado você já sabe, a queda em pecado e o afastamento de Deus. Deste conflito primordial, nós derivamos todos os outros conflitos negativos com aquele entre Caim e Abel, que terminou em morte. Mas há também conflitos positivos, que não envolvem pecado. São um produto de divergência de ideias, em que ambos os lados conseguem seguir caminhos diferentes, mas proveitosos. Hoje vamos conversar com o pastor, professor e psicólogo Elmer Link, que nos ensinará a lidar com conflitos, aqui na sua Ubra TV. Muito bem, pastor Elmer, prazer ter você aqui no nosso programa. Nós teremos várias razões de conflito, né? Começando pelo futebol, você é torcedor do Grêmio, né? Eu sou corintiano. Mas, pastor Elmer, fale um pouco da sua vida, um pouco da sua família. Você é pai de três filhos, professor, pastor e aluno também, né? Conta um pouquinho pra nós da sua trajetória. Eu tenho uma trajetória no qual o fato de estudar sempre fez parte da minha vida. Desde sempre eu estudo, né? E isso me alimenta para enfrentar os desafios da vida, né? Então, como pai, como pastor e através do estudo eu busco as orientações para a minha vida. Você é formado em teologia, psicologia e tem uma terceira graduação, né? Pedagogia. Pedagogia também e... E estou cursando gestão financeira, então reta final em gestão financeira. E está fazendo doutorada, né? Doutorada em educação. E mestrado você já... Já tenho mestrado em educação. Puxa vida, então é uma trajetória acadêmica bastante grande. Junto a isso, você é professor de teologia EAD, né? Sim. Doutor e pastor da congregação São João. São João, bairro Matias Velho. Que hora é o culto, dia e hora do culto? O culto é... Os cultos ocorrem primeiro e terceiro sábado às dezoito horas e todos os domingos nove horas da manhã. Ah, então todo domingo nove da manhã tem culto lá na congregação São João, no bairro Matias Velho. Qual é o endereço? Rua Carazinho 310. Tá certo. Quanto tempo que você está lá como pastor da São João? Faz 21 anos. 21 anos lá já? E aqui na Ubra, como professor, tutor, você está... Há nove anos. Nove anos. Foi capelão também, né? Da Ubra no colégio ali no São João também, né? Sim. Há 21 anos atrás, eu iniciei o trabalho ali, era uma paróquia, né? Fazia parte da congregação São Lucas, bairro Harmonia. E também as escolas ali, tem três escolas comunitárias do bairro Harmonia e no fundo ali do bairro Matias Velho. Onde está o Altair, lá é a Martim Lutera, né? Onde está o Altair, exatamente. Você fala Martim Lutera. Hoje nós estamos aí com o Altair, estamos com o pastor André, também na congregação São Lucas e atualmente eu estou na congregação São João, né? Então, onde iniciei sozinho, hoje nós estamos em três pastores, né? Trabalhando no local. Puxa, que legal. Pastor Elmer, você já deve ter visto vários conflitos, tanto na família, na vida pessoal, mas na igreja também, né? No trabalho, o que que define um conflito? O que que é um conflito? Porque o conflito é diferente de uma guerra, de uma briga. O que que é um conflito? O conflito é algo pessoal, né? Cada um de nós, no decorrer da vida, aprende a lidar com os seus conflitos. Uns lidam bem, outros não conseguem, de acordo com os seus cuidados, os seus cuidadores, né? Então, todos nós deixamos um pouco da nossa essência no contato com o outro e também levamos, né? E assim nós vamos tendo uma aprendizagem para enfrentar os conflitos no nosso dia a dia. E aí, o que é conflito para ti pode, para mim, não ser, né? Então, nós precisamos sempre conhecer a pessoa, saber a sua história, que cada caso é um caso, né? Então, para poder ajudar, apoiar a pessoa para enfrentar os seus conflitos, né? Ah, sim. Então, o conflito é um momento, uma interação em que duas ou mais pessoas têm certas divergências de ideia e atitude, né? Exatamente, né? Muitas vezes temos as pessoas que dizem assim, Faça para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você, né? Está errado, né? Porque aquilo que você quer, né? Muitas vezes não é o que o outro quer. Então, num sentido de empatia, você tem que conhecer o outro, saber quais os seus conflitos, quais os seus sonhos, seus desejos. Então, aí você tem que estar aberto para um ouvir empático, né? Deixar que o outro fale e aí você estar aberto para apoiar a pessoa no que está ocorrendo em sua vida. É correto afirmar que existem conflitos positivos, que é aqueles em que a gente consegue ter um proveito e um negativo que é fruto do pecado? Não é possível afirmar isso? Poderíamos dizer que sim, né? Que todas as nossas etapas da vida passam por conflitos, né? Eu tenho que superar conflitos, crises para dar sequência na minha vida. Então, isso é positivo, né? Porque nós aprendemos e nós crescemos através dos conflitos, né? Eles nos trazem experiências para a vida. Negativos são aqueles que me levam para longe das pessoas, aqueles que deixam eu apático, né? Eu não consigo sair daquela... Sempre volto a uma ruminação, uma repetição naquele mesmo conflito que me impede de desfrutar da vida com todas as coisas boas que Deus nos concede. Um conflito positivo talvez seria parecido com aquele que Paulo teve com Barnabé, né? Que os dois, um queria ir para um lado, o outro ir para o outro. No fim, eles não chegam num acordo de ir juntos, né? Mas eles chegam num acordo de um ir para um lado, Paulo vai para os gentios, né? E Barnabé vai para outro lado. Então, a gente pode dizer que eles continuaram ali cristãos, irmãos na fé, e tiveram um fim proveitoso daquele conflito, né? Sim, exatamente, num diálogo, onde tendo a divergência, mas numa compreensão, e aí o diferencial entre os dois e entre nós como cristãos é Cristo, né? Que nos permite o perdão, e um perdão que resgata, que percebe que podemos ter opiniões diferentes, mas cada um no seu dom, na sua forma, pode ser útil. Paulo para um lado, Barnabé para outro lado, mas os dois foram proveitosos na obra de Cristo, né? É verdade. E um conflito negativo, pelo que o senhor fala, então, é aquele em que eu me distancio da outra pessoa para evitar, então, um estresse maior, é isso? Exatamente, eu me distancio das outras pessoas e também me distancio de Deus, né? Então, quando a pessoa se distancia do outro humano, ele se desumaniza, porque nós precisamos uns dos outros. Mas isso, então, é forte, né? Sim. A distância desumaniza. Sim. Ou seja, um casal, por exemplo, que está em conflito, eles brigam todo dia, ainda assim é melhor do que aquele casal que, de tanto brigar, já não se fala mais há, sei lá, meio ano, cada um está num canto, vivendo juntos ainda, casados, mas não há mais interação. Isso seria pior do que estar em constante conflito. Exatamente, porque a resolução dos conflitos, que não tem como viver sem conflito. De uma ou de outra forma, nós vamos passar por conflitos. E é nessa passagem que nós crescemos. Um casal que superou os conflitos é um casal que pode olhar na sua história e dizer assim, juntos nós vencemos os desafios da vida. É verdade. Você que está aí em casa, olha só, a Ubra e a Pastoral Universitária estão pensando em formular um curso sobre relacionamento conjugal. Se você tem interesse, então, em participar, a gente quer ver se há interesse do público, por favor, nos envie um e-mail ou, então, está aí na sua tela ou também pode enviar pelo celular. Quando a gente tiver mais ou menos uns 20 casais, a gente quer, então, iniciar esses cursos, né? Que a Pastoral quer abordar o casamento a partir de uma leitura cristã, a partir da fé cristã, né? Onde homem e mulher, então, pretendem construir uma relação de igualdade e humanização. Então, envia aí o seu interesse. O curso vai ser gratuito, não haverá custo para os participantes. Muito bem, Pastoral Meire. Então, o distanciamento desumaniza as pessoas. Você fez uma palestra para os capelães da Ubra, né? Recentemente. E você fala de três formas de agir num conflito, né? Que é a forma passiva, a forma agressiva, a forma indireta e a forma assertiva, né? Eu vou colocar ali na tela, vocês vão poder assistir aí na tela, meus queridos telespectadores, a forma passiva. Então, a forma passiva é aquela que ouve as coisas e fica quieto, né? Então, quem está olhando na tela vê como a pessoa se sente quando é criticada, quando tem um conflito, vê como ela se sente, o que que ela deseja, né? Fazer, qual que é a sede que ela tem, sede de recompensa, né? E qual a consequência disso, como que a pessoa vai terminar. Geralmente termina, então, o passivo termina com muito magoado, muito desesperançado, né? Pastor Elmer, dá um exemplo de como uma pessoa dessa que está ali na tela descrita, ela age num conflito, assim, um exemplo prático, sei lá, um marido está acusando a esposa, criticando a esposa por algum motivo. E como que uma esposa, numa relação passiva, absorve essa crítica e age nesse conflito, por exemplo? Uma relação passiva é quando a pessoa não toma uma atitude. Está diante de um problema, ela não fala nada e o marido não tem como adivinhar o que que está se passando com sua esposa. Então, ela fica na passividade e não toma nenhuma atitude. Então, diante de um problema que precisa um posicionamento, ela não toma nenhum posicionamento. Ela nem contra-argumenta, sim. Não contra-argumenta, deixa que os outros tomem as decisões por ela. Então, ela procura se isentar e achar os culpados. Geralmente, uma pessoa se coloca como vítima de uma situação, da situação da vida ali, né? Então, culpado é o marido, culpados são os filhos e ela se isenta e, de forma passiva, não coloca a sua opinião e os seus desejos. Então, essa pessoa passiva evita o conflito, né? Evita o conflito. Que está aí no slide que vocês podem ver na tela de novo, né? Olha lá, na parte da recompensa. A pessoa passiva evita o conflito. Então, ela ouve, ouve, ouve e permanece calada, né? O fim disso, então, qual é? Como que a pessoa, qual é a consequência dessa passividade de fugir dos conflitos? Além da baixa autoestima, né? Sim, é uma característica de pessoas imaturas, né? A imaturidade traz essa situação. Trago a teoria da maturidade em Winnicott, né? Que todos nós tendemos à maturidade, né? Então, vamos crescer como seres humanos no decorrer da nossa vida. Alguns conseguem isso logo na primeira infância, na adolescência, e outros vão deixando para outras etapas da vida. Convém o apoio mútuo de familiares, de amigos, de pessoas que possam criar um ambiente que sustente essa pessoa a fim de que ela possa sair dessa passividade e, no momento que ela se sentir segura, ela possa falar a sua opinião, o que ela está sentindo e, assim, criando um ambiente favorável aonde ela possa ser ouvida e sair dessa... Tem que crescer, então. Tem que crescer. O agressivo é o contrário. Ele é criticado, ele tem um conflito e ele responde com agressão, né? Violência verbal e posicionamentos muito contundentes, né? Está aí na tela. Você pode ver, então, como se sente a pessoa agressiva. Quando ela é criticada, como ela... Que recompensa ela busca? Você pode ler aí. Ela busca poder. Ela busca ter domínio sobre as coisas. E a consequência, né? A consequência é destruição de relacionamentos e o isolamento também, né? Então, o agressivo é aquele que responde uma crítica acusando e partindo para o ataque. Sim. O que nós percebemos no passivo? Ele não fala nada. No agressivo, ele ataca o outro humano. Ele não preserva o outro e, junto com o outro, ataca o problema, o conflito. O que está ocasionando aquela crise na relação entre o casal, entre você e os filhos, os amigos, né? Então, o agressivo ataca a pessoa e deixa de atacar o problema, né? Então, não consegue controlar as suas emoções. Então, é impulsivo. E aí, acaba não somando, não resolvendo o problema e aumentando o conflito. A gente vê isso em diversos locais, né? O agressivo, ele sempre ataca a pessoa que dá uma ideia divergente, né? Então, ah, você não sabe fazer isso. O agressivo vai responder. Não, mas você é muito pior que eu. Ele não está respondendo aquela crítica, né? Ele está atacando aquele que criticou, né? E o passivo é aquele que ouve, ouve, quieto e fica calado. Será que a gente pode afirmar que tanto o agressivo como o passivo, eles podem ter tido uma infância onde eles foram muito agredidos, assim? Às vezes, não agressão física, mas onde em casa o pai e a mãe eram muito bravos e não queriam saber de ouvir os filhos emitir opinião. O filho aprende a não falar, a ficar quieto, a ficar quieto, a catar ordem, né? Ou o outro filho não vai aprender a catar ordem, vai aprender a contra-argumentar quando ele tiver a idade. Ele fica ali, não, vou ficar quieto até os 18, depois eu vou falar. E ele se torna uma pessoa agressiva porque o pai e a mãe eram aqueles ditadores em casa que impunham, dominavam a casa, impunham a vontade e talvez criaram filhos. Então, alguns passivos e outros agressivos. José, é possível afirmar isso? Sim, temos essa possibilidade justamente buscando na primeira infância, né? Um ambiente suficientemente bom. É um ambiente que tem as suas falhas, mas é um ambiente que procura dar a sustentação para o filho omitir a sua opinião, para o filho aprender a se expressar, a falar o que ele está sentindo, que prepara o filho para a vida, né? Então, o suficientemente bom não é aquele ambiente que sufoca, né? E muitas vezes tem pais, tem mães que aqui quem manda é o pai e a mãe. E você obedece, fica calado, cala a boca. Eu pago as contas. Eu pago as contas. Depois você vai poder mandar também. E aí, muitas vezes, vamos ter uma repetição desse abuso de autoridade que a gente vivencia em muitos lares. É verdade. Pastor Elmer, no segundo bloco a gente vai falar sobre a forma como Jesus lida com a gente. A gente tem um conflito com Deus, conflito com o Pai, que é a briga que nós temos pelo pecado. A gente pega o pecado, abraça o pecado e briga com o nosso Pai, né? E Jesus, ele não foi nem passivo, nem agressivo. Ele responde, digamos assim, de forma assertiva com a salvação e a cruz, né? Então, você que está aí, você que é meio passivo, outros meio agressivos, né? Você se identificou com isso e talvez está pensando assim, poxa, eu estou isolado porque eu sou passivo. Eu estou isolado porque eu sou agressivo. As pessoas se distanciaram ou eu me distanciei porque eu sou passivo, né? Enfim, se você quer se aproximar da sua família, se você quer se aproximar daqueles com quem você teve divergências, se aproxima primeiro de Deus, né? E você vai saber que em Jesus você está pertinho dele. Então, permaneça com a gente no próximo bloco. Nós já voltamos. Muito bem, nós já voltamos. Vamos falar um pouco sobre assertividade nos conflitos, como lidar com conflitos. E rapidamente, Pastor Elmer, né? O indireto que aparece aí na tela dos nossos telespectadores, o indireto é aquele que realmente joga indiretas. Ele não é tão passivo, mas ele não é agressivo. Ele coloca a forma dele de forma indireta, mas acho que o traço mais marcante que aparece aí na consequência, né? No slide ali. A consequência é que ele é manipulador. Ele planta a ideia nos outros sem parecer a isso mesmo? Sim, sim, sim. Ele não deixa de ser uma mescla entre a passividade e a agressividade. Então, ele é indireto, ele não se posiciona de forma passiva e ele não é agressivo, mas ele atua. Ele atua através de brincadeiras, mas brincando fala aquilo que gostaria de falar. Fala por meio do outro. Do outro, vai articulando as situações, né? Então, é essa forma que muitas pessoas usam, mas só que o resultado causam, magoam as pessoas, né? Por que não falou diretamente? Por que não me falou? Por que manda recado pelos outros? Poderíamos nós dois termos dialogado, resolvido o problema, tu mandou com que um terceiro falasse o que você poderia ter falado pra mim. É verdade. A minha esposa é psicóloga, a Camila. Ela fala que eu sou mais do indireto. Eu sou assertivo, né? Mas ela fala que ela tem uma tendência pra ser indireto também. Ela tem razão. Mas vamos falar de assertividade, né? A gente tem um conflito com Deus, um conflito negativo causado pelo pecado. Então, não é só um conflito de ideias, é um conflito existencial. Nós nos rebelamos contra Deus. Jesus, ele não é passivo, nem agressivo. Ele é assertivo. A gente pode dizer que Jesus foi assertivo com a nossa salvação pra nos reconciliar com o Pai? Sim. A assertividade é olhar o outro com amor e falar aquilo que está se passando. Mas esse falar não é o falar de qualquer jeito. A tonalidade, a paciência, o carinho, né? Basta, assim, pegarmos um exemplo, assim, Jesus quando Pedro o traiu. Um olhar, mas não foi um olhar, dizer assim, ó Pedro, tu me traiu, né? Mas foi um olhar de amor, né? Um olhar que resgata, né? Então, numa assertividade, assim, é por ti também que eu vou morrer. Senhor, eu quero te resgatar, eu quero fazer de ti um grande pregador, conforme ele foi sendo lapidado no decorrer do ministério de Jesus, no seu jeito impulsivo de ser, Jesus o lapidou, Jesus o amou e o preparou para, no Pentecostes, pregar a palavra, apontando pra esse Cristo, né, que nos resgata, nos perdoa e nos ama. Poxa vida, então, Jesus ele é assertivo, ele morre na cruz pra pagar os nossos pecados, né? Ele não acusa, ele não fica xingando os seres humanos, né? Ele fala a verdade, porque ele fala que nós somos pecadores, ele não é passivo de esconder. Mas ele não é agressivo, ele não manda a gente pro inferno. E de forma essencial, ele morre na cruz pra dizer, né, que nós somos filhos do Pai, né? Olha como o Evangelho é contundente, né? Então, de certa forma, Deus resolve o conflito com a gente sendo assertivo na sua graça, na palavra e na santa ceia. Como que uma pessoa assertiva, por exemplo, vai lidar com o conflito no casamento? Tem lá a briga, a esposa brigando com o marido brigando com a esposa de novo. Como que a esposa seria assertiva? Assertiva é justamente assim, reconhecendo o amor, o carinho, resgatando toda a história que colocou os dois em movimento. E a esposa, com todo o carinho, falar, meu marido, sabe aquela situação? Essa situação está me causando um desconforto, está me magoando. Então, ela traz o problema de forma pra ser resolvido o problema. Nós dois vamos resolver este problema. Então, mantém o vínculo do casal, vínculo de amor, e os dois juntos vão somar os seus pensamentos, os seus olhares, com olhares divergentes, mas eles vão focar na resolução do problema. Então, a gente pode dizer assim que o assertivo é aquele que foca no relacionamento e não tanto no problema em si. O relacionamento é mais importante. Ou seja, mantém o vínculo e junto com o outro trabalha o problema. Trabalha o problema. Porque o que está causando o conflito é o problema que surgiu no relacionamento. Então, por exemplo, vamos pegar exemplos de igreja ou de corporações, empresa. A gente tem conflitos diários. Diários não, mas a gente tem alguns conflitos ao longo da caminhada. Então, a melhor forma é não ficar quieto, nem ser agressivo. A melhor forma é chegar na pessoa e dizer, olha, diretamente não por recados. Talvez nem publicamente, mas no privado. Falar, puxa vida, eu não gostei do que você falou. Eu não concordo. Você está fazendo uma leitura errada da minha pessoa. Eu sou assim, assim, assado. Vamos conversar sobre isso para eu esclarecer para você e tirar a dúvida que você tem sobre a minha pessoa, sobre o meu trabalho. A melhor forma, então, é abordar o problema, mas de forma calma, tranquila e, digamos assim, racional. Não deixar as emoções. Sim, exatamente. É tratar o problema. Então, se você... Aí nós retomamos os quatro tipos. Se você ficar diante de um problema passivo, o outro não vai saber o que você está acontecendo, que está gerando esse distanciamento. Não vai adivinhar, né? Não vai adivinhar. Se você chegar e botar para quebrar, você vai quebrar o próprio vínculo que vocês têm como na empresa ou no casal. Se você falar pelos outros, também vai criar ruídos ou, muitas vezes, o problema não vai ser resolvido, mas vai aumentar o problema. E aí, de forma assertiva, é quando, com toda a paciência, não deixando com que as emoções se aforem, dominem, mas de forma tranquila. Você trazendo o outro para o teu lado, falando o que está se passando contigo e de uma forma empática. Não acusatória. Não acusatória. Assim, olha, está acontecendo isso e tal, né? E preservando o outro, sendo preservado, como duas pessoas maduras, né? Então, aqui eu ia dizer, duas pessoas maduras conseguem separar o eu e o não eu. E estimular no outro, dizer assim, eu, eu sou, você é. E aí, estimular assim, você é capaz e eu também sou capaz. Então, preservando e estimulando cada um na sua habilidade, nos seus dons, a somarem naquele problema, naquela divergência que surgiu no ambiente de trabalho ou no ambiente familiar. Então, pastor Elmer, dentro dessa ideia da assertividade, como uma pessoa aprende a ser assertiva? Como desenvolver esse talento? O talento da assertividade é uma habilidade que você precisa treinar ele, né? E você, primeiramente, precisa se conhecer, né? Conheça-te a ti mesmo, né? Então, é uma aprendizagem naquela tendência rumo à maturidade, né? E aí, o que eu preciso? Conflito, poderíamos dizer, é você entrar na luta, né? E aí, eu trago Alex Honneth, né? Ele é um sociólogo, filósofo, né? Que ele traz três aspectos importantes, né? Que eu preciso ser amado. Isso me permite a minha autoestima, me sentir, né? Amado. Eu preciso ser respeitado, muitas vezes, os conflitos, assim, porque eu sinto que eu não sou respeitado como ser humano, né? Isso me permite o respeito próprio e ser estimado. A estima, né? Que eu percebo, assim, que as pessoas querem a minha presença, querem que eu esteja ao lado delas. Isso faz, eu, me permite criar um ambiente favorável para assertividade. Porque sou amado, sou respeitado e sou estimado. O amor, o respeito e a estima produz uma pessoa assertiva. Se uma pessoa quiser se tratar com o senhor, né? A pessoa não é assertiva, né? Você que está aí de casa, você tem um casamento, um relacionamento muito passivo. Você é passivo, você é agressivo no trabalho, em casa, no casamento e quer ser assertivo, né? Como que a pessoa pode entrar em contato com o senhor para marcar uma consulta? Tem o meu telefone, o e-mail ou também... Pode informar também? Posso, posso. O telefone, por exemplo? O telefone é 980189819. O e-mail é, o meu nome é elmerlink, né? Arroba gmail.com. E aí, estou na igreja lá, junto com o pessoal, transito aí com o pessoal da congregação. Estamos sempre à disposição, né? Então, para dar um apoio aí. Muito obrigado. Então, contato do Pastor Almerlin que aparece aí na sua tela. Pode entrar em contato com ele e fazer o seu tratamento psicológico, se for o caso. E nós lembramos a vocês, queridos ouvintes. Se você quer também aprender, aprender não, melhorar o seu relacionamento conjugal, você, marido, esposa, vocês querem aprender a crescer com Jesus, sob a benção dele. A pastora universitária está planejando realizar um curso sobre relacionamento conjugal à luz da Bíblia, à luz de Cristo. Mas nós não queremos iniciar sem ter uma ideia, assim, se isso seria viável, se as pessoas se interessariam por esse tema. Então, nós queremos ter, assim, um número mínimo de interessados para realmente deslancharmos esse curso. Então, se você se interessa por esse curso, que é gratuito, não vai ser cobrado nada, você pode enviar o e-mail que aparece aí na tela ou, então, WhatsApp para o meu número. Assim que nós tivermos 20 casais, 20 homens, 20 mulheres, 40 pessoas, 20 casais interessados em participar, nós vamos, então, contactar esses casais e informar o local. Vai ser aqui na Uber Canoas, vamos abordar, vamos informar o local na Uber em que vai acontecer e tentar chegar num dia e horário comuns a todos esses casais. Geralmente, talvez, algum dia de noite, durante a semana de noite, tá bom? São 10 encontros sobre esse tema, o significado do casamento, a luz da Bíblia e de Jesus Cristo. Então, por favor, entrem em contato com a gente. No terceiro bloco, nós teremos o momento de reflexão bíblica e oração. Permaneça aqui na sua Ubra TV. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso momento dominical de fé e reflexão aqui na Ubra TV, o programa Toque de Vida. Para mim, é um privilégio entrar na tua casa, te encontrar no teu trabalho ou ser tua companhia por onde estiveres. Em nosso encontro de hoje, teremos mais um convidado especial partilhando conosco a mensagem do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. O reverendo Elmer Link, pastor da comunidade luterana São João de Canoas, Rio Grande do Sul, estará conosco nesta manhã. Fique com a gente. Em tuas mãos, eu tenho abrigo e proteção. O teu amor conhece bem meu coração Como entender, como esperar sem perceber Que o teu carinho me conforta na aflição Quero confiar Quero me entregar a ti, Senhor Quero confiar Quero me entregar a ti, Senhor Em tuas mãos, eu tenho abrigo e proteção O teu amor conhece bem meu coração O teu amor conhece bem meu coração O teu amor conhece bem meu coração Quero confiar Quero confiar Quero me entregar a ti, Senhor Quero me entregar a ti, Senhor Quero confiar Quero confiar Quero me entregar a ti, Senhor Quero confiar Quero me entregar a ti, Senhor Quero confiar Quero confiar Quero confiar Me entregar Amém. Acredita-se que este Salmo era usado pelo povo judeu do Antigo Testamento como um texto litúrgico, provavelmente recitado logo antes ou logo depois da bênção. Acompanhe comigo a leitura do Salmo 67. Ó Deus, tem misericórdia de nós e abençoa-nos. Trata-nos com bondade. Assim o mundo inteiro conhecerá a tua vontade e a tua salvação será conhecida por todos os povos. Que os povos te louvem, ó Deus, que todos os povos te louvem. Que as nações se alegrem e cantem de alegria, porque julgas os povos com justiça e guias as nações do mundo. Que os povos te louvem, ó Deus, que todos os povos te louvem. A terra deu sua colheita. Deus, o nosso Deus, nos tem abençoado. Ele nos tem abençoado. Que os povos do mundo inteiro o temam. Unimos nossas vozes às vozes do mundo inteiro, que reconhece o Senhorio e a bondade de Deus e o louvam. Porque Ele nos tem abençoado. Amém. Vamos lá. Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno, de todo louvor, eu te sigo, te escuro, eu te amo, eu te amo. Oh rei, eu te amo, eu te adoro, aos teus pés eu me mostro. Eu te amo, 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 eu te amo. Eu te amo, 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 eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Quero ouvir, vai! Eu te escuro eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Amém. Saúdo a todos na graça e paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E como texto para a nossa reflexão, Jesus Cristo diz, No mundo vocês vão sofrer, mas tem de coragem, eu venci o mundo. João 3, 33. Queridos amigos e amigas em Cristo, Em qualquer viagem, de carro, navio, avião ou outro meio de transporte, estamos sujeitos ao enfrentamento de tempestades. Se a viagem é de avião, a tempestade pode ser sentida em uma forma de turbulência. Se é de carro, a visibilidade fica reduzida quase que por completo. E assim por diante. As tempestades representam barreiras que temos que enfrentar e atravessar em nossa jornada. Da mesma forma, as tempestades da vida, que surgem, causam sofrimentos, variam de intensidade na vida de cada pessoa. Mas é inimaginável passar pela vida sem ter provações. Veja as palavras de Jesus. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. Existem cuidados que devem ser tomados, para podermos atravessar as tempestades. Nos carros fazemos revisões, nos aviões manutenção e assim por diante. Jesus deu dicas como podemos fazer a prevenção para a viagem da nossa vida. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, Mateus 6, 33. Vigiar e orar, Mateus 26, 41. Perseverar até o fim, Mateus 24, 13. Penso que estes três itens são suficientes para nossas considerações. Eu venci o mundo. Nesse texto, são ditas algumas verdades muito importantes para a nossa caminhada comunitária e pessoal. Jesus está encerrando um assunto que começou lá no capítulo 13 do Evangelho de João. Onde ele prepara os seus discípulos para a sua partida. Promete a vinda do Espírito Santo. Esses quatro capítulos, do 13 até o 16, São conhecidos como discursos de despedida de Jesus. E no final deste salienta a temática do sofrimento. Sofrimento é sem dúvida uma palavra repulsiva. Porém, é uma palavra muito real. Traduz muitas experiências da humanidade, de indivíduos. E Jesus sabia disso. Ele viu o sofrimento humano e sentiu em sua própria carne. E ao contrário dos profetas da prosperidade, com promessas de vida fácil, Jesus não pregou uma mensagem cheia de promessas de glórias imediatas. Diferente dos marqueteiros da fé, do tipo entregue seu coração a Jesus e os seus problemas são resolvidos, Jesus foi honesto e sincero. O sofrimento do qual Jesus nos fala, não é aquele da perda de um ente, da saudade, da doença ou das relações humanas complicadas. Mas é o sofrimento das perseguições por causa do Evangelho. Em Mateus 5, 10, o próprio Cristo diz, Felizes os que sofrem perseguições por fazerem a minha vontade. E é o sofrimento daqueles que buscam viver e anunciar o amor e a justiça de Deus no mundo. E justamente por causa deste viver e deste anunciar, são mal vistos, calunhados, humilhados, presos, perseguidos e assassinados. Porém, o sofrimento por causa do reino tem sentido somente em Cristo. O crucificado que venceu e ressurgiu, quando tudo parecia perdido, Deus deu o seu sim a Jesus e a sua mensagem. Jesus venceu o mundo. A sua vitória é algo que a lógica humana tem sempre dificuldade em entender. É a vitória através da morte, do sofrimento, assumido por causa do amor de Deus por toda a humanidade. Portanto, queridos, colocar o reino de Deus em primeiro lugar, viver uma vida de oração, ser perseverante na fé, são os passos principais para enfrentarmos os sofrimentos e as tempestades da vida. Vamos pensar na vida de Jó. Poucas pessoas já enfrentaram os sofrimentos tão grandiosos. O livro bíblico que leva o seu nome, mostra que este homem de Deus, enfrentou uma tremenda tempestade, pela graça e misericórdia, se manteve firme na fé. Jó viveu uma vida de intensa comunhão com Deus. Ele, por sua vez, registrou a sua fé no Senhor Jesus quando disse, Eu sei que meu Redentor vive. E no final da história, mostra Deus renovando a vida de seu servo. Então, queridos e queridas, mesmo sendo um cristão fiel, você não está livre das tempestades da vida, os sofrimentos vão surgir. Enfrente-os confiando plenamente no Senhor, pois Ele prometeu nos sustentar. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, Não temas, eu te ajudo. Isaías 41, 13 E nas palavras de Jesus, Coragem, eu venci. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. 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 Misericórdia, meu Senhor Misericórdia, meu Senhor Misericórdia, meu Senhor Misericórdia, meu Senhor Dia este céu irá se abrir E de lá irá surgir A justiça divina Misericórdia, meu Senhor Jesus em sua glória Descerá E o amor irá ajudar Com sua fé real E nesse momento A cometa soará E a justiça de Deus O homem te enverá Misericórdia, misericórdia Misericórdia, misericórdia Misericórdia, misericórdia Misericórdia Misericórdia, misericórdia Misericórdia, misericórdia Misericórdia, misericórdia Misericórdia, misericórdia Mas Deus é juízo e é leal E puderá o mal Com a condenação Mas os que confiam no Senhor Têm no seu amor A sua compaixão Não há fé na perna Tem a morte e tem a dor Não há paz que confiam na misericórdia Tem a morte e tem a dor Para os que confiam na misericórdia Tem o Senhor E a morte e tem a morte Misericórdia, meu Senhor 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 Estamos chegando ao final de mais uma edição do Toque de Vida de domingo Não apenas eu, mas Deus também se alegra com a tua companhia Lembre-se que temos Toques de Vida para você todos os dias da semana De segunda a sexta, os nossos drops diários às oito horas da manhã e aos sábados ao meio-dia e cinquenta Aos domingos, às oito horas, o nosso programa com uma hora de duração Trazendo ótimas entrevistas em um enriquecedor momento de reflexão Se você gosta de ouvir rádio, sintonize a Rádio Mix Porto Alegre 107.1 Lá temos o Minuto Toque de Vida todos os dias por volta das sete da manhã e das dezoito e quarenta da tarde Recebam o meu carinhoso abraço Que Deus te abençoe ricamente e faça de ti uma bênção na vida de muitos Até a próxima Tchau, tchau